Olá pessoal, aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata do canal Nutrição, Alimentos e Cia em Indústria da Saúde Brasil, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre dieta anti-inflamatória. E aí Pedro, mas tem isso aí, essa dieta, tem a dieta anti-inflamatória? Bom, uma dieta anti-inflamatória é nada mais, nada menos do que você retirar da sua dieta aqueles alimentos que causam inflamação, e colocar na sua dieta aqueles alimentos que vai ajudar você desinflamar o seu corpo. A gente sabe que muitos dos alimentos que a gente tem nos dias atuais são alimentos inflamatórios, principalmente com o tipo de dieta que a gente está levando no dia a dia. Um dos primeiros alimentos que você deve cortar da sua dieta que é altamente inflamatório, na verdade são os óleos vegetais e hidrogenados que você compra no mercado. Esses óleos são altamente inflamatórios, geralmente eles trazem danos de oxidação às membranas da sua célula. Então, o primeiro deles, remover os óleos vegetais hidrogenados. Você pode usar o óleo de coco, que não é hidrogenado, você pode usar a banha de porco, que também não é hidrogenada, você pode usar também azeite de oliva sem aquecer, porque se você aquecer ele vai oxidar, não vai ser legal. Então você pode estar substituindo os óleos aí que eu falei por esses outros, ok? Alimentos inflamatórios que você deve tirar também da sua dieta são os açúcares, principalmente os açúcares refinados, tá? Os alimentos processados que a gente tem no mercado, a maioria deles é feito aí a partir de açúcar e na maioria dos casos açúcar refinado, xarope de milho com alto teor de frutose, esses dois também eles são altamente inflamatórios. E acompanhando, já que eu tô falando de alimentos processados, todos os alimentos da confeitaria, eles também são inflamatórios, principalmente aqueles que são feitos à base do trigo e do milho, ok? Uma alternativa seria, no caso aí, os derivados da mandioca que não são tão prejudiciais quanto, por exemplo, os dois que eu acabei de falar pra você. Alimentos processados, industrializados, enlatados também são problemas pra sua saúde e são inflamatórios. E isso tem sido um grande problema. O pessoal que tem tendência com o problema do herpes vírus deve evitar também alimentos baseados e ricos no aminoácido arginina, que também vai causar inflamação. Como, por exemplo, castanhas, principalmente o amendoim. Pra essa classe de pessoas que eu acabei de falar agora, esses alimentos eles são inflamatórios. O café e as bebidas alcoólicas também vai entrar nessa lista. Tem muita gente que tem problemas sérios relacionados ao café e principalmente, né, mais do que o café, as bebidas alcoólicas. E a alta ingestão de sucos de fruta tem mostrado grandes problemas relacionados à inflamação. Alguns estudos vêm mostrando isso, tá? Agora, algumas artimanhas que você pode usar pra reverter os quadros inflamatórios, já falei da troca dos óleos vegetais, né? Você pode usar também alimentos, por exemplo, como a cebola, como o alho, ômega 6 e ômega 3 e ômega 9, contido nos óleos, contido nas gorduras, principalmente, é muito importante. Mas mais importante ainda é o ômega 3, que tem qualidades anti-inflamatórias. Você pode encontrar isso, por exemplo, no óleo de peixe, na linhaça, na chia, tá? Você vai encontrar isso também em pequenas quantidades no ovo, mais propriamente dito, na gema do ovo. Ou seja, consumir ovo também é uma ótima pedida pra esse caso. Agora, existem algumas pessoas que têm alergia ao ovo, mas a maior parte dos alérgicos ao ovo é alérgico à albumina do ovo, que é a clara e não propriamente dito à gema do ovo, tá? As verduras e os legumes, praticamente todos eles são alimentos anti-inflamatórios, ok? O gengibre você pode estar usando. O brócoli é maravilhoso nesse caso, que é extraordinário. A cúrcuma, chamada açafrão da terra, também é um anti-inflamatório sensacional. É um dos melhores anti-inflamatórios que a natureza produz. Ou seja, mais uma vez, eu tô tocando aqui de novo na dieta. A dieta anti-inflamatória é essencial. Ou seja, na verdade, a nossa dieta lá de 40, 50, 60, 70 anos atrás era uma dieta anti-inflamatória. Mas a gente não tá usando mais alimentos naturais. A gente tá comendo comida industrializada. E isso tem feito muita gente adoecer. E nesse pacote todo de alimentos processados, você vai adquirindo várias doenças crônicas. Por exemplo, como diabetes do tipo 2, problemas cardiovasculares e até mesmo o câncer. Esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, ele deveria fazer parte do currículo escolar de todo estudante no Brasil e fora do Brasil. Mas adivinha por que isso não faz parte do currículo escolar? Porque a indústria farmacêutica, ela precisa de pessoas doentes pra que eles possam vender os seus produtos e lucrar de uma maneira grandiosa, tá? Então, justamente por isso, esse tipo de conhecimento não é passado pra você em sala de aula, nas escolas que nós temos mundo afora. Mas você pode ter esse conhecimento, você pode adquirir esse conhecimento, fazendo um curso de naturopatia que é direcionado a ensinar a você como ter uma dieta saudável, como usar as plantas medicinais pra reverter problemas de saúde, como usar os minerais, as vitaminas e todo aquele arsenal de cura que nós temos ao nosso redor, tá? Pra que você tenha saúde. Por exemplo, o simples fato de andar descalço na Terra já vai favorecer a sua saúde. Principalmente na questão ligada a antioxidantes. É isso aí, a Terra é um antioxidante natural. E todos esses conhecimentos, essas terapias alternativas que foram retiradas da nossa memória, que foram retiradas e não foram passadas, esses conhecimentos não foram passados pras novas gerações que estão vindo agora, isso tem feito que muitas pessoas tenham ficado doente e sem saber que existe um arsenal ao redor delas que pode auxiliar essas pessoas a não ficar doente e pra reverter problemas de saúde. Você pode fazer um curso de naturopatia e resgatar esses conhecimentos, tá? Passar esses conhecimentos pra sua família, pros seus amigos. E você pode fazer disso também uma profissão, tá? O naturopata, ele é reconhecido na classificação brasileira de ocupações, que é o CBO, tá? Você pode abrir aí a sua clínica, o seu consultório, sendo um naturopata. Você pode registrar a sua carteira de trabalho como naturopata ou você pode trabalhar como naturopata tendo a sua própria firma, tá? Tendo o seu próprio estabelecimento como um empresário, como aquilo que nós chamamos de pessoa jurídica na área de naturopatia. Pra você fazer esse curso, é muito simples. Esse curso é apenas dois anos. As aulas são ao vivo aí do seu computador, do seu tablet, do seu smartphone. Você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual, também com os seus colegas de classe de ambiente virtual. Você pode interagir aí fazendo perguntas, questionamentos. É aquela didática interessante entre aluno e professor, tá? Se você ficou interessado nesse curso, ele é um curso relativamente curto, são dois anos e no final você vai ter o seu certificado, vai ter conhecimento. Se você quiser abrir a sua clínica, você vai poder abrir a sua clínica. Caso contrário, você vai aprender, ter esses conhecimentos, e você vai aplicar esse conhecimento na sua vida e naqueles que estão perto de você. Você vai estar economizando um dinheiro, porque nada melhor do que você mesmo cuidar da sua saúde. Você é o responsável pela sua saúde, tá? Então, se você ficou interessado por esse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, vai falar com o doutor naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil, e ele vai falar pra você o que é que você vai fazer pra você começar o quanto antes o seu curso de naturopatia e se tornar um profissional na área da saúde natural. Então, vamos lá.